Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a essa jornada de imersão no universo dos tambores xamânicos. Em primeiro lugar, eu te parabenizo sinceramente por você estar conectada e conectado com uma busca tão genuína por autodesenvolvimento, autoconhecimento, através de uma prática ancestral que vai muito além da experiência individual, mas afeta a experiência coletiva como um todo. Então, eu sou a Mayra, fundadora do Núcleo Ritualística. Se você quiser saber um pouco mais sobre quem eu sou ou quem é ritualística, assiste o nosso vídeo Tambor Xamânico e Inteligência Emocional, que lá eu conto um pouquinho mais sobre essa trajetória. Os tambores xamânicos são instrumentos de uso ritual que fazem parte da humanidade há muitos séculos. E seus diferentes tipos estão espalhados por todo o mundo, por todos os continentes. E recentemente, com o avanço da ciência, está sendo possível constatar cada vez mais os inúmeros benefícios físicos e energéticos que os tambores xamânicos proporcionam. Então, de acordo com os inúmeros estudos científicos feitos até o momento, a gente já pode constatar que essa prática melhora muito a autoestima, autoconfiança, essa conexão profunda consigo mesma com um determinado grupo. É também uma poderosa ferramenta de mindfulness, que é a atenção plena, mente plena, mente presente, mente consciente. E por isso mesmo, essa prática ajuda muito a desenvolver a criatividade e melhorar a concentração. Também ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade através da diminuição do cortisol e o aumento da serotonina no corpo. Então, ajuda muito em situações como crises de ansiedade, síndromes do pânico. É também uma poderosa ferramenta motivacional que ajuda no combate à depressão. Então, nesse sentido, auxilia nos estados emocionais e nas desordens socioafetivas. Ou seja, ajuda a gente a desenvolver a nossa inteligência emocional. Muito bom também para quem tem pressão alta, pois ajuda a diminuir a pressão arterial. Também ajuda no alívio de dores físicas, porque ativa o nosso sistema imunológico, aumenta a nossa imunidade e ativa o nosso sistema imunológico. Inclusive, aumenta as funções cognitivas do cérebro, né? E proporciona experiências recreacionais e transcedentais. Na verdade, essa prática proporciona um verdadeiro equilíbrio energético, através da harmonização da nossa vibração, né? Inclusive, tem estudos que mostram que a prática do tambor xamânico ajudou pacientes com Alzheimer a se conectarem com memórias já esquecidas. Então, tem uma série de benefícios, infinidades de benefícios que essa prática proporciona. E aqui eu citei apenas algumas principais que achei que valeu a pena citar nesse primeiro momento. Esse vídeo que você está assistindo agora, faz parte da introdução do curso de tambor xamânico módulo 1, que é um curso totalmente online, o link está na descrição desse vídeo. E, independente de você já estar inscrito nesse curso ou não, eu vou compartilhar aqui um pouco da dinâmica com que eu trabalho e vou compartilhar o trajeto que a gente vai percorrer nessa jornada, né? Mas, antes de mais nada, se você não tiver o tambor xamânico na sua casa, mas tiver algum outro tipo de tambor ou algum outro instrumento de uso ritual, né? Como as maracas, os cachixis, os instrumentos de sementes, né? Também conhecidos como sonarreiros. Você também vai se beneficiar muito desse curso e dessa prática como um todo. Porque a gente trabalha com princípios que podem ser estendidos e adaptados para outros tipos de instrumentos. Ao longo dessa jornada imersiva, a gente vai passar por aspectos como perspectiva histórica dos tambores xamânicos, vamos falar sobre arquétipos e qual que é a importância deles no nosso dia a dia. A gente também vai falar sobre sagrado feminino, porque não dá para falar de tambor xamânico sem falar de sagrado feminino. Tem uma relação intrínseca entre esses universos, né? E vamos também trazer a conjunção dos elementos da natureza que estão presentes no tambor, né? E como evocar cada elemento da natureza através de práticas e ritmos específicos, né? A gente vai trabalhar também algumas técnicas de respiração e consciência corporal que ajudam muito na prática de qualquer instrumento ritualístico. E vamos entender também o que é realmente vibração e qual que é a importância da gente ter essa consciência no nosso dia a dia. Por fim, a gente vai consagrar o nosso tambor xamânico, ou o instrumento que você trouxe para essa prática. Isso é muito importante no caminho de qualquer tamboreiro ou tamboreiro, porque se você vê sentido em ritos, por exemplo, de casamento, batismo, independente de religião, funerais ou até festas de aniversário, se para você isso faz sentido, para você também vai fazer sentido consagrar o seu instrumento. Porque, na verdade, a gente vai estar ritualizando uma relação, uma parceria, um processo, né? Então, a gente tem a nossa vida repleta de ritos diários, mesmo que a gente não se dê conta. A maneira como a gente escova os dentes, a maneira como a gente prepara um banho, a maneira como a gente prepara a nossa cama antes de dormir, tudo isso pode se configurar em ritos diários. Depende da intenção que se coloca nesses atos, né? Então, a gente vai finalizar a nossa imersão, o nosso curso, de maneira ritualística, consagrando o nosso instrumento. Mas esse curso, além de tudo, ele tem um grande bônus, um plus, que é o alinhamento de chakras com os tambores xamânicos, né? Depois que você concluir toda essa jornada, você vai poder desbloquear esse plus, esse bônus, lá na nossa plataforma, que é esse alinhamento de chakras. Os chakras são os principais pontos energéticos do corpo e tem uma técnica muito bacana de você fazer esse alinhamento com o uso dos tambores xamânicos. Então, esse é um conhecimento que serve para qualquer pessoa. Independente de você querer trabalhar com isso ou não, esse é um conhecimento muito útil na vida de qualquer pessoa. Vamos juntas e juntos desenvolver cada passo dessa jornada a partir de uma evolução orgânica, integrada, de forma que você vai partir do nível inicial para o nível intermediário, de maneira muito natural e verdadeira, dando um passo de cada vez. E mesmo que você já tenha o tambor xamânico, já tenha noções básicas dessa prática, eu realmente sugiro que você faça o módulo 1, iniciante, porque ali você vai encontrar dicas preciosas, informações muito importantes, que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante na sua caminhada e na sua prática como tamboreira. Além disso, cada módulo oferece um certificado exclusivo da ritualística que você vai poder usar para respaldar o seu trabalho, caso você seja uma facilitadora, um facilitador de vivências e processos terapêuticos. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque realmente você tem bastante interesse por essa temática. Então, independente de qualquer coisa, já curte o vídeo, segue o canal no YouTube, no Insta, no Face, porque, periodicamente, eu compartilho práticas e conteúdos relacionados, né? Que podem ajudar muito na sua pesquisa e investigação pessoal. Então, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que tem todo o programa de forma muito mais completa e detalhada. Qualquer dúvida, me escreve para que a gente possa ter essa interação. E espero que nos vejamos logo. Aini! Aini!